Fala aí, careca! Fala aí! Olá, Cascão! Cebolinha, o que o Javeco tá fazendo na sua casa esta hora da noite? Ele vai dormir aqui, não é o máximo? Ele vai dormir no meu colchonete? Olha, Cascão, eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas você não é o único amigo que eu tenho, né? Esse garoto tem problemas! É assim, é? Pois vocês todos vão ver! Eu vou, eu vou... Fala aí, careca! Fala aí! Olá, Cascão! Cebolinha, o que o Javeco tá fazendo na sua casa esta hora da noite? Ele vai dormir aqui, não é o máximo? Ele vai dormir no meu colchonete? E comer um pijaminha velho tipo camisola? Olha, Cascão, não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas esse não é o único amigo que eu tenho... Esse garoto tem problemas... É sim, é! É sim! Pois vocês todos vão ver! Eu vou, eu, eu vou...